Porque, por exemplo, uma pessoa fumou a vida inteira, desencarnou, chegou do lado de lá, deu vontade de fumar, ele vai procurar o quê? Alguém, é, vai procurar fumar alguém que fuma. Não, mas antes até de procurar alguém que ele não sabe nem que desencarnou. Exatamente, ele vai procurar o cigarro. Onde é que é o bar do Zé? É. Onde é que é a padaria do João? É. Onde eu comprava o meu cigarro? É lá, é lá, eu vou pra lá. Eu bebia cachaça, eu bebia qualquer outra coisa. Tô com vontade de tomar. Onde é que fica o boteco? Exatamente. E tantas outras coisas que ocorriam quando a pessoa estava encarnada, e ela vai ter que reaprender tudo de novo. E é tão interessante isso, porque se a gente analisar, quando a gente tá nascendo, a gente passa a mesma coisa. É. A gente tem que reaprender tudo de novo a viver aqui, nesse plano físico. Exatamente. E o interessante disso tudo, gente, é que a gente, com um estudo desse aqui, a gente tem a condição e a consciência, de pelo menos já ter isso como uma forma de opção. Porque muitas das pessoas que entram nessa condição que o Gilson tá explicando aqui, elas nunca leram, nunca tiveram nenhum tipo de contato com esse tipo de aprendizado. Eu sei que muita gente tem dúvida em relação à vida após a morte, essas questões que o espírito existe, não existe, você acha que morreu ou não morreu. A gente tem dúvidas, as pessoas têm dúvidas em relação a isso. Mas isso, às vezes, é o menos importante. Se você tá aqui, fazendo um estudo, explicando que alguém, quando desencarna, se ele não tem nenhum tipo de conhecimento desse, discernimento desse, pra ele é muito mais difícil ele aceitar ou perceber que morreu, você, por mais que você não acredite, e você chega lá do outro lado, você fala, opa, eu lembro lá do mecanismo da mediunidade. Tinha dois doidos lá que falava dessas coisas. Nossa, é verdade. Eu faço uma pergunta agora, Júnior. Se você soubesse que você desencarnou, você tá desencarnado, o que você ia fazer? Ah, cara, eu ia aproveitar esses conhecimentos. Você desencarnou, você não tá mais encarnado. Então, aí que tá. O que você ia fazer agora? Eu ia procurar algum lugar. Você ia pra onde? Eu ia pra escola, sei lá, aprender. Você pensou que é interessante? Eu ia pra algum tipo de escola. E a gente que quase não é curioso, né? É, eu ia pra algum tipo de escola, eu tenho essa sensação. Porque a gente pensa que não, ou pensa que sim, a gente ainda tem muita forma ignorante de ver as coisas, cara. Então, eu acho interessante essa pergunta. O que você faria se você soubesse hoje que já está desencarnado? Porque eu fico imaginando, se alguém pegasse você e colocasse num foguete e levasse você pra lua. Sim. O que você ia fazer na lua? Não sei. Você ia procurar entender como é que as coisas funcionam. Exatamente. Como é que eu vou no banheiro aqui na lua? Já que eu tô nessa condição, eu sei que eu desencarnei. Não é? Cara, e eu não tô... Deixa eu ver como é que as coisas funcionam aqui. Assim, eu entendo algumas coisinhas, mas eu tô muito distante. Eu quero ir pra uma escola. Considerando que a gente foi pra um lugar bom, né? Exatamente. Tem essa também, né? Considerando que você subiu um degrauzinho, né? É verdade. Porque se você se ver do lado de lá, vivo, e você percebe que você continua pensando com seus sentimentos, com as suas ideias, com as suas concepções, você só não tá com aquela roupa, aquela vestimenta física, você percebe que você não é o corpo material que tá ali. Você é você, né? Você mantém a sua individualidade. Porque no próprio conceito panteísta, achava-se que quando a pessoa morria, a alma dela se juntava a Deus. E isso desaparecia a individualidade, né? Então, isso de uma certa maneira procede, só que no meio disso tudo, tem muito processo aí no meio. Você imagina, desencarnou, aí você acorda do desencarno e fala, ih, desencarnei. Mas você tá se sentindo ali vivo. Você fala, o que eu vou fazer agora? Vou em casa? Vou no meu enterro? Será que eu posso ir pra casa? Será que eu posso? Que lugar que eu consigo chegar? Eu acredito que essas fases é onde você encontra, às vezes, amigos espirituais, pessoas que são próximas e podem te ajudar. E, às vezes, você precisa estar pronto pra reconhecê-las, reconhecer as portas e os portais que talvez você tenha que entrar depois dessa fase. Eu tenho essa nítida sensação, sabia? E é uma coisa que, nesse desencarno, né? Muitas pessoas, às vezes, elas se julgam não estar pronta pro desencarno. Ah, mas... Que gera um outro conflito. Exatamente. Puxa, agora que eu conquistei tal coisa... É, eu morri. Agora que eu ganhei o cargo... Ela pega e não aceita, né? Não é? É verdade. Agora que nasceu a minha filha, meu filho, agora que eu casei... Então, a pessoa também sente, muitas vezes, uma inconformidade de ter desencarnado pra achar que desencarnou antes da hora. É verdade. E a tendência desses espíritos é querer, de alguma forma, ficar aqui mais um tempo até depois se tornarem convencidos que o tempo acabou, né? É verdade. Legenda por Sônia Ruberti